De já luna para já viernes, de seis horas para o setor de Maínta, Bom dia com Jesus, apresentado para o Pastor Ivan. Lá que poder de oração está bom desayuno, Lá que poder de oração fortificado e lenta o espírito. Bom dia com Jesus, Pastor Ivan está invitado de seis horas para o setor de Maínta através de voz de Boneiro, no 24.7 FM. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Bom dia, meu irmão, bom simão, turco, bom, Jopi, éxito, forza, bendición, pagenter, simán, pagada, un divoso como radioescucha. Ayer nos celebrar jornada mundial de emigrante e refugiado. Coapone nos pensa, ribanos, rumágnan, cupá, Diferente motivo e condición, sincucunanque, Nan amester salifordinantera, Lagando turcos para umbanda, Sea para motivo de violencia, Para motivo de dificultad, Of, jispa sobrananque busca un mijo viva. Panan, nos que sigue reza, E também, para nós cada um seja consciente, Que nos turta romana e que nos ta llamada Para sostener un e outro De mandamento de Deus. Estima, nos prójimo, Manera, nos mes, Manera, nos destima a Deus. Bom vinina nos programa, Bom dia, cu Jesus. Un encuentro que é a palavra de Senhor, Para meio de nós liturgia de turdía. De 25 semanas de tempo ordinario, Mique, invita un itur, Para junto, Presenta e ofrece, Señor Dios, Nos vida mes, Nos proyectonan, Preocupaciónan, Necesidadan, Nos éxito, Para nós cada um efe, Que nos tindem ye, E pide e protejanos. Também, Ayer, Nos a celebrar, Masquetá Batalla Domingo, Advocación de Nuestra Señora, La Virgen de las Mercedes, Patrona de tur, Nos promagnan de tener, O presunan, Nos a reza, Para dar estação, Para Deus, Duna dan, Sabiduría e forza, Para dan por seguir, Vai, Delante, E, Nam por recuperar, Denan, Situação. Na nomber, Di tata, E, Diú, E, Espírito Santo, Amém. Tata, Santo, Tata, Yen de amor, E misericordia, Del, E comensamento, Dieziman, Aqui, Mique, Reza, Intercede, Para cada radio escucha, E para cada um que está possível, o programa aqui vai dar. Tata, damos para cada um que está alabado, que está glorificado, oh Deus. Damos para cada um que está a vida, para o desejo que você tenha buscado e servido. Damos para a confiança que você tenha dado, oh meu Senhor. Tata, bendiciona e glorifica o nome santo. Damos para cada um que está a vida, oh meu Senhor. Libera a cada um que está a vida, para cada um que está a vida, e fortifica a cada um que está a vida, mais e mais. Damos para cada um que está a vida, oh Senhor. Amém. 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 A Coraes de Persia te declara o seguinte. Tempo de Senhor, Deus de Israel e Deus que vive na Jerusalém, turcaminda de mi reino, pueblo mestreuda e exiliado na Kutabaibek, na mestreuda na cuplata, oro, objeto de uso e bestia de cria, a parte de donación voluntario para o templo de Dios na Jerusalém. E ora é a cabeça da família de Huda e Benjamín, também é sacerdote e levita de um palavra, turcam que Deus apõe de um coração para tomar decisão para a Kutabaibek, a preparar na mestre para reconstruir Tempo de Senhor na Jerusalém. Tur na ambicina ng ayuda ng cu artículo ng de plata, cu oro, tambi cu objeto de uso, bestia de cria e otro cos de valor. A parte de tur e donación ng voluntario para o templo. Palabra de Deus, nos dá alabado, Senhor. Nos promete lectura a ser tomáfora de comienzo de buque de Esdras, capítulo 1, versos 1, tecu 6. Nos está comenzar a meditar buque de Esdras. Cu tanifica Esdras un hombre, tanifica es un cu Dios ta ayuda. Esta usa un género literario histórico, con esta llama para nos tin conocimiento arriba de palabra de Dios. Ta undi ebuquina histórico. E nanta usé pa conta na historia de su pueblo. Depois que ele transmitiu, e esse tal o qual quando estava aí, começou a ouvir a história de seu povo, de um gênero literário, bíblico, que se chama Histórico. Esta conta nos, riva e restauración de Jerusalém, seu templo, agora não chega para o destierro de Babilônia, para o meu cosmo, não está assim, não está trabalhando para não ajudar a reconstruir o templo de Deus. E, por isso, não está pedindo ajuda material, a nature juda, que está viva, caminhada e bunda, não está viva, para não começar e para não terça de delante, e hora bonita, para não terça de presença, não está sempre mei mei dinam. O templo, aqui, está algo importante para o juda, não é? De maneira que nos atende por o texto de San Lucas, capítulo 21, versos 27, e com relação a Jesus, nos atende e nos por visar o qual com Jesus atrás e delante, você está acordado com Jesus, a visar o judio Onan, e destruí o santuário aqui, traja para o mando de gente, mas, dentro de três dias, ele traja um conota humano. Jesus estava tapado para o pérdida, su mês, su resurrecção. E apesar de nós como cristianos, nós estamos construindo o seu templo material, que a gente não está vindo para adorar, para glorificar, para dar culto, para escutar o seu Palavra, para a Papia Cunha, e visitar, e para não ser alimentadores de Santa Eucaristia, também nós nos acercamos a conta do templo verdadeiro de Deus. E Deus o templo, nos por visar sina, verdadeiro, está Jesus, de quem de plenitude, de divinidade, está viva. E isso, que sempre nos tem disponível, que a minha vida, e agora conosco, que tope, está só para abraçarnos e ajudarnos. De nosso cristianismo, é uma acção litúrgica, de nosso templo, que se chama Misa, o qual busca a restauração, de nosso templo vivo, que nos cada um nos está vindo junto, para nos ajudar a construir Deus o viva, e virar consciente de Deus o viva de nós. E nos, dirá, nos cota o templo do Espírito Santo, a ser fortificada, renovada e restaurada, de nossa asamblea, de nosso templo de Deus. E vale a pena, para nos seguir meditar, mas o viva de Espírito Santo, que está movendo de nós cada um, e que está nos cada um junto com Cristo Jesus, com a comunidade, com a comunidade, a nossa reunir, a nossa chamada Iglesia, a tur, Jesus, o seguidor, a nossa asamblea junto, e reunir de comunidade, de iglesia, iglesia, para fortificarnos, e para nos ser conscientes, com o Espírito Santo, de Deus, para nos, e nos permitir, Deus, siga a... Mãe de Deus, tu Maria, e nos permitir, tu Maria, te atormenta o silencio, e não encontras a nadie a buscar, tu Maria, Maria, necessitas cernura, e não tens nenhuma que dar, tu Maria, Maria, e acabado en la cruz, adorizaba a Jesucristo, quando dito a su madre, mujer, aí tienes a tu hijo, aí tu dito ao discípulo, aí tienes a tu madre, desde então, os dois foram madre e hijo, se Deus nos guia também, a nuestro hijo, é similar, pero nunca igual, que a Jesucristo, e chorar, e chorar, e chorar, é su consuelo, eu quero chorar, e quero recordar, o que sufriu Maria, o que sufriu Maria. Madre de Deus, tu Maria, e a nossa caridade. Ora está o rosário, a rezar os misterios com tu Maria. Em cidades e campos, de las flores e cantos, sempre está Maria. Maria, ao buscar a Jesus, Maria viu os ángeles, eles sempre contaron, mi mujer, por que lloras? Ela lhes contestou, se levaron a mi Senhor, apenas voltou a la cara, viu Jesus cara a cara. Sim, Deus nos quita, também, a nosso Hijo. É similar, mas nunca igual, que a Jesucristo. E chorar, e chorar, e chorar, é seu consuelo. Quero chorar, e quero recordar, o que sufriu Maria. E chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Madre de Deus, tu Maria, e a nossa caridade. Salmo responsorial Salmo 226 E refrão te avisa Senhor, ajásicos, não grande. Diga, Senhor, a laca pueblo de Sion, volvecas foi desterro, aparece un sonho, nos apone cara a rir, e a canta de alegría. E refrão te avisa Senhor, ajásicos, não grande. Outro pueblo, não avisa Cos grande, Senhor, ajásicos, não grande. Senhor, ajásicos, não grande verde. Con contento, nos aqueda. E refrão te avisa Senhor, ajásicos, não grande. Senhor, cambianos fuerte, manera agua, un descierto. Esco sembra co agua na vovo, lo cosecha cantando. E refrão te avisa Senhor, ajásicos, não grande. Vai, e te vai na lloramento cargando coto de simia, mas e te volve viniendo co canto cargando poche de maiz. E refrão te avisa Senhor, ajásicos, não grande. Nos salmo responsorial está salmo centi vinti y seis. Centi vinti seis. Senhor, ajásicos, não grande. Senhor, sempre, nossa central. Centra, Senhor, pones Dios central, reconocele como es un cutá. Senhor, ajásicos, tan grande, reconociendo lo cual cu Dios, el ajásico, nanos, antepasado, nan, idórdinos, antepasado, nan. Diez pueblo está manifestada Dios su presencia, Dios su compañero, Dios su fialdad, Dios su amor, Dios su misericordia. Y pesei, pueblo, me está grita, na memória, el recuerdo vivo, que Señor, ela está grande connos, Señor, está grande connos, ela se costan grande, costan maravilloso. E E, Senhor, está alegre a nosso coração. Senhor, está dê-nos paz e felicidade. E, por isso, nós reconhecemos a nossa experiência, a nossa história, vai indo, não está, vai chorando, mas está vivendo, não está vivendo alegria e contento. Está bonita, como está vivendo com ilusão e vivendo esperança, para não seguir, traja para o bem-estar de Deus, seu Pueblo Santo. Escute aqui. E, por isso, nós reconhecemos a nossa história, 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 Lamação, kita batalha! Revisão, certo! Latta, Epidão, Elevume, e, por isso, nós reconhecemos a nossa história, Victorias de os Senhor Victorias de os Senhor Victorias de os Senhor Van cantar alabança Canata com o Vitoria Canta com o Víno Aleluia Glória a Deus Van cantar alabança Victorias de os Senhor Victorias de os Senhor Mino irmão Victorias de os Senhor Vida mais convencida De Cristo Jesus Mi time Minha primeira, vitória do Senhor Esta cana com o seu futebol está viva de vitória Ai, 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 vitória do Senhor, meu irmão Estaduzzi Aclamación promete o evangelho Aleluia, aleluia Senhor Jesus te avisa Es um que te cava lojana mais tanto ainda E es um que não tem hasta etique Que está, pensa, que tem loquita for de ti Aleluia Proclamación de evangelho de Jesucristo según San Lucas Lucas capítulo 8 versículo 16 deco 18 Den et tempo aia, Jesus avisa a multitud Nenhum hende te sende un lampi Pa tapa despues of pa pone bo de cama Tariba un standar e te pone el lampi Pa turco drenta cas haya luz mira Pa sobra no tin nada skondi Cu no ta sale den publicidad No tin nada secreto Cu no ta queda descrubi E cu no tabai den claridad Para bom tin no com bozo ta tende Pa sobra es um que te cava lojana mas tanto ainda E es um que no tin hasta etique Cu etapensa cu etim loquita for de ti Palabra de senhor gloria na bo senhor Jesus Nos evangelio Hacer tomáfor de San Lucas capítulo 8 versos 16 deco 18 Pa tur es dan cuta drenta Nan tin luz Ta jesus su palabra nan Hacer ta jase uso jesus De costa normal Que no se llama común Sencillo Pe aplica nan Na es un dije Y así na E por trece un siñanza Pa nos por compron de bon Ese ta Lo cual no se llama Dios su pedagogia De en e proclamación de evangelio De ave Jesús Que trece nos algo interesante Dor de sentido común Ningún gente Lo sende Un lampi Pe pone Baudicama Ese nota Logis Logico Ese nota Normal Na contraria E El lampi Me esterta Pone Arriba Pasora El lampi Ta portado De luz Que men Palombra Trece Claridad Natur Están Cuta drenta Cas Esa Aqui mes Nos mestre Hase Coe luz De evangelio Cuevo Noticia De dios Que dios mes De nos Cada un Su vida Nos no por Esconde Dios su presencia Nos no por Guarda E lo cual Cunosa Recibi For di dios E talento E talento E regalo E cualidad No imposible Nos mestre Laga E lombra Que men Compartí Lo cual Cunosa Recibi For di dios Natur Gende Gende Y mas Gende Pa Ni un Gende Viva De oscuridad Pa Medio Di Lo cual Cunanta Mira Cudios Ajasi Cunos Cada un Su vida Dunando Testimonio De lo cual Cunosa Recibi For di dios E com dios Ta Actuar Enos Otro Nan Hacer Ilumina I nan Dorde Ser Ilumina Nan Ta Acerca Dios Pa Nantambe Recibi De dios E gracia E conocimento Diye Y pa Medio Didos Caminda Nos mestre Haciele De un Banda Pa Medio De nos Palabra Nan Dinos mes Palabra De una Testimonio No tenen Miedo Papia De jesús Compartir Jesús Plama Jesús Luz De mundo Natur Gende Pan An Se Ilumina Pa Iluz Por Brilla De Nan Ta An Be Y Dos Pa Medio Dinos Obra Nan Ya jesús Mas Dilante Na Mateo Y capítulo Cinco Y Siguiente Tan Be Jesús Avísanos Si El Hombre Bozo Luz Si Dordi Y Lo Cuál Cu Bozo Tajasi Pais Dan Mirando Lo Cuál Es Bonita Obra Cu Bozo Ajasi Nan Por Duna Gloria Na Dios Nan Por Llama Dios Dan Asina Bozo Luz Mesterta Adilante Dijende Lombra Brilla Pan Nan Mirando E Bon Co Bozo Jasi Que Men E Obra Nan Nan Glorifica Dios Tata Kuta Denshielu Jesús Mi Romagnan Ta Luna Nuz E Luz Pasora Jesús Ta Luz A Mi Ta Luz De Mundo Y Tur Estan Kuta Kere De Mi Nan Nota Viva De Oscuridad Pan Nuz Por Ilumina Testimonía Otro Nan Jesús Su Presencia Pasora Semper Mijo O Semper Ta Mijo Luz Ku Oscuridad Oscuridad Ta Referina Pika Na Pese Jesús Avisa Tur Secreto Lo Ser Revela No Lo Queda Net Nada Escondi Na Momento Kuta Permite Cristo Obra Drenta Denos Profundo E Oscuridad Ta Comisa Kita Sale For Denos Pasora Luz Ta Comisa Viva Y Nuestra Comisa Viva Experiencia Dios Su Amor Su Perdón Su Misericordia Mi Espíritu Espíritu De Dios Va Riva Mi Riva Mi Espíritu Santo De Dios Va Riva Mi Y en Amí Mi De Derá Vivo Riva Mi Señor Inundar Tur Mi Ser Tocami, como espírito, me que inundá-me como amor. Espírito Santo de Deus, barriba-me, barriba-me. Espírito Santo de Deus, barriba-me, barriba-me, barriba-me. Espírito Santo de Deus, barriba-me, barriba-me. Espírito Santo de Deus, barriba-me, barriba-me. Espírito Santo de Deus, barriba-me. Barriba-me, barriba-me. Espírito Santo de Deus, barriba-me, barriba-me. Espírito Santo de Deus, barriba-me. Barriba-me, barriba-me. Espírito Santo de Deus, barriba-me, barriba-me. Espírito Santo de Deus, barriba-me, barriba-me. Espírito Santo de Deus, barriba-me. Barriba-me, barriba-me. Espírito Santo de Deus, barriba-me. Barriba-me, barriba-me. Espírito Santo de Deus, 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 barriba-me. Nós não podemos esconder o que nós recebemos por Deus. Tanto talento, tanto qualidade, tanto dogma, tanto coisa bonita. Deus que é para a luz. O que nós recebemos por Deus. Nós compartilhamos. Que você está em que está rondando. Para não estar em que a luz, a boa obra, não por glorificar a Deus. E para não por experienciar a luz, a claridade, a alegría, a paz. Que só Cristo, luz do mundo, por duna nós. Hopi, força, ánimo, mita-se a unitur, hopi, éxito, prosperidade, riva e dia de agua. E gente terciman, pa vosso, que está cumplindo um ano mais de vida. Masia, pa bien, masia, pa bien, Deus bendiciona vosso. Danqui, Tata Santo, bendicionanos e yúdanos. E bendición de Deus Todo-Poderoso, Tata, Yu e Espírito Santo. Baja, arriba vosso, queda sempre com vosso. Miro Magna, Maria Mama de Nostor, protejanos e yúdanos. De mañan, cu Deus, su poder. De Jaluna, pa Jabierne, de Seisor, pa Xetor, di Maínta, Bom dia, cu Jesus, presenta, pa Pastor Ivan. Laca poder de oración, tabo desayuno. Laca poder de oración, fortificado y lanta, vos espíritu. Bom dia, cu Jesus. Pastor Ivan, ta invitado, de Seisor, pa Xetor, di Maínta, a través de Bosco de Boneiru, 94.7 FM. Aleluya, aleluya.